Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou fazer um vídeo pra você que tá iniciando nos cultivos de cataceto e tem algumas, como é que eu posso te dizer, algumas dúvidas. Por exemplo, Sander, o que está acontecendo com o meu cataceto? Ele vai morrer? Calma, que hoje eu vou dar uma dica muito importante pra você que tá iniciando esse cultivo de cataceto. Muita calma, que logo após a vinheta eu venho explicando pra vocês melhor, tá? Então, vamos rodar essa vinheta e, claro, desejar pra vocês, sejam bem-vindas ao canal Sander Orquídeas e Jardim. Sander, primeiro, os meus cataceto estão amarelando, estão amarelando as folhas. Olha isso aqui, gente, que interessante. Está amarelando as folhas e tá caindo. Meu Deus, Sander, o que que eu faço? Muita calma nessa hora, que eu vou explicar pra vocês o que está acontecendo com o seu cataceto. E aí, o que que acontece com o seu cataceto? O seu cataceto fica dessa maneira aqui, ó. Sem nenhuma folha. Meu Deus, Sander, ele tá morrendo. Ele vai morrer? Não, gente, todo mundo fica preocupado. E eu posso dizer pra vocês que tem gente que até joga a planta fora, achando que a planta se foi, que a planta morreu. Não, gente, a planta não morreu. Ela apenas entrou em dormência. Como que funciona? A partir de março, algumas plantas já começam a entrar nessa dormência. Outras em abril, outras em maio, outras em junho. E aí, chega lá julho, agosto, já tá todos eles dormindo. Mas por que isso acontece, Sander? Porque, gente, eles vão se preparar. Tá vindo frio. E como todo mundo sabe, os cataceto gostam de sol. Gosta de calor. E aí, eles vão dormir e vão se preparar pra acordar lá pra comecinho de setembro. Finalzinho de agosto, eles já começam a se acordar, tá? Então, é normal acontecer aí no seu cultivo do cataceto ficar dessa maneira aqui, minha gente. Olha só, que legal. Ele vai ficando amarelo as folhas. As folhas vão se soltar, tá? Olha só. As folhas vão se soltar do seu cataceto. Esse aqui tá difícil de sair. Ó, vai soltar. Isso é normal acontecer. Por quê? Porque ele vai preparar pra essa dormência, tá bom? E eu quero deixar uma coisa bem legal aqui pra vocês. Que olha só. Esse cataceto aqui, gente, ele tá vindo com uma haste floral. E aconteceu que ele veio uma outra haste floral. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, num bulbo, tá vendo? Não sei, ó. Depois eu vou virar a câmera pra vocês visualizar. Isso acontece muito em alguns cultivos. Principalmente pra quem tem bastante cataceto. Ele forma o bulbo e na ponta do bulbo sai a floração. Isso não é característica do cataceto, tá? Isso é característica de quem? De uma galeandra fazer esse tipo de floração. Isso é normal das galeandras fazerem, tá? E não é normal de um cataceto fazer. Mas pode acontecer também, tá? É tudo da mesma família. Então, isso pode acontecer. Eu quero pedir perdão pra vocês da minha voz, gente. Que eu tô um pouco rouco. Mas tá tudo bem, tá bom? Então, gente, eu queria dizer pra vocês Que quando o cataceto de vocês acontecer de perder as folhas total É muito normal. É aí que entra um cuidado muito bacana que vocês precisam saber. Quando ele está, assim, em dormência Você não precisa regar ele na quantidade que você regava ele Quando ele estava iniciando a brotação. Porque quando ele inicia a brotação, gente Ele precisa, sim, manter úmido o substrato Porque é isso que vai ajudar nessa brotação Que vai ajudar essa brotação Como é que eu posso? Evoluir melhor, tá? Então, ele precisa da umidade Por isso que quando ele está, assim, ó Dormindo Esse daqui já começou a dormir Esse daqui tá dorminhoco, tá, gente? Ele começou a dormir mais cedo Sinto muito informar Mas ele é muito preguiçosinho Mentira, gente Ele começou a dormir mais cedo mesmo Então, eu paro a rega Não vou regar Sabe quando eu rego o meu cataceto? Quando ele tá, assim, dormência Quando ele começa a ficar com o bubo murcho Bem murchão, sabe? Aí eu vou lá e dou uma jogadinha de água Mas, olha, posso dizer pra vocês Que em duas em duas semanas Eu rego esse cataceto aqui, viu? Não jogo água nele direto, não Aí o que vai acontecer, ô Sander, com ele? Lá pra comecinho de setembro, finalzinho de agosto Ele vai começar a emitir nova brotação, tá? Então, hoje, gente, é um vídeo Bem rápido Que eu queria explicar pra vocês sobre isso Que não se desespere Não se desespere Porque é normal o seu cataceto perder as folhas Sander, outra dúvida que muita gente me pergunta Ou, às vezes, muita gente que tá aí no início do cultivo Não sabe E aí é bom eu já passar pra vocês Esse cataceto aqui, gente, ó Tá muito bonito Eu não vejo a hora dele florescer Porque é um x-canaense Nossa, eu tô, assim, super afim de ver a floração desse cataceto Ele parece mais um cataceto com planato Né? Ele parece bastante A única coisa que muda é o labelo dele Que dá uma diferença Por isso que entra o nome x-canaense Lembrando que todo nome que entra como x Tá? Todo nome que entra como x É um híbrido natural acontecido na natureza Então não foi criado pelo homem, tá? Foi criado na natureza entre as abelhinhas Que fazem a polinização Isso é muito importante a gente saber Às vezes você vai ler aí Tem alguém vendendo x-miscitais, x-canaense X-faustóis, x-altoflorestense O que mais? Tem vários, viu, gente? Tem vários Tem muitos x Então esse x você já sabe Que é um cataceto novo em contrato na natureza Que foi um híbrido formado pelas abelhinhas E vamos lá Todo mundo pergunta Mas, Sander, eu tô perdendo as folhas do meu cataceto Meu cataceto tá com um bubo lindo, maravilhoso, Sander E não floresceu Calma Que pode acontecer Do seu cataceto florescer Sem folha nenhuma Ou seja Ele vai começar a soltar A soltar a haste floral Com o seu cataceto dormindo Porque é uma característica dos catacetos, tá? Eles podem florescer Tanto com bubos novos Quanto com os bubos mais, assim Como é que eu posso dizer pra vocês? Ele mais evoluído Ou também ele pode florescer na dormência, tá? Ele vai entrar em dormência E vai começar a emitir haste floral Então, isso é normal e comum acontecer com os catacetos Bom, gente Eu espero do fundo do meu coração Que eu tenha ajudado vocês Com essa dica muito importante Que é uma dica de cultivo Lembrando Que quando o cataceto tá assim Você ainda pode jogar água Porque ele tá com a folha Mas quando o cataceto Está Dessa maneira Corta a rega, tá, pessoal? Pode cortar Não precisa regar com tanta frequência Como você rega um que está com folhas, tá? Eu costumo plantar, gente Eu vou dar a dica pra vocês Assim que eles começarem a soltar novas brotações Eu vou fazer um vídeo Que eu vou ensinar vocês a plantar Eu já tenho aqui no canal Um vídeo que ensina a plantar assim Na semi-hidroponia, tá? É isso mesmo Eu tenho Mas eu vou plantar no tronquinho Porque eu também tenho Mas o vídeo não deu certo Esse daqui, por exemplo Não tá vindo floração, não, gente Tá vindo, não Agora eu vou pegar a câmera E vou mostrar pra vocês O que tá acontecendo Com esse cataceto aqui, ó Com a floração dele Na ponta do bulbo Isso mesmo, olha só Não dá pra vocês ver, né, gente? Deixa eu ver aqui, ó Tá vendo? Agora tá dando pra ver, olha só Esse bulbo aqui, gente Ó, que eu tô pondo o dedo Tá vendo? Criou um bulbo E olha só que interessante Nele, na ponta dele, ó Na ponta dele Saiu a floração Eu vou virar a câmera Pra ficar melhor pra vocês Esse cataceto aqui É um cataceto osculato Um osculato Um osculato verde Muito bonito esse cataceto Eu acho ele, assim, incrível Eu sou apaixonado por ele E tá vindo mais uma haste Aqui embaixo Então são três haste floral Que ele tá vindo Ele costuma dar uma floração Bem bonita E costuma dar de bastante Mesmo, sabe? E eu acho lindo Porque a floração dele É incrível Eu vou deixar aqui Aparecendo aqui do lado A foto da floração dele Pra vocês verem, tá? Agora eu vou virar a câmera Pra vocês verem certinho Como que apontou Essa haste floral, tá? Porque é bem interessante E se caso acontecer aí Não se preocupe Que isso é natural Isso pode acontecer, tá? Bom, pessoal Como eu tava mostrando Pra vocês Olha só Esse bulbinho aqui, ó Olha só o que aconteceu Aqui na ponta dele Deixa eu tirar essa folha daqui Que essa daqui Tá atrapalhando Olha só Criou esse bulbo aqui, ó Olha só Um bulbo até bonitinho E olha o que aconteceu Aqui na ponta dele Criou essa haste floral aqui Com três botões E olha só Tá vindo mais haste floral Aqui embaixo, ó Deixa eu mostrar pra vocês Viu só? Que bacana Assim que ele florescer Eu vou mostrar pra vocês Apesar que vocês já conheceu ele aí, né? Já conheceu a foto dele aí Mas é isso, ó Isso pode acontecer sim, tá? Bom, pessoal O vídeo de hoje Era sobre isso Era mostrar pra vocês O que acontece com os cataceto Que muita gente questiona Muita gente fala Meu Deus Vou perder meu cataceto Meu cataceto vai morrer Muita calma Porque é bem complexo Mexer com o cataceto É bem legal Você aprende muita coisa E outra coisa, hein? Muito importante É muito bom Porque não tem como Você enjoar da planta Por quê, Sander? Porque ela dorme Aí fica desse jeito aqui A hora que você tá acostumando Com ela assim Ela solta aqueles brotos maravilhosos E aquelas folhas lindas E aí você fala Uau Que linda planta Parece Se você chegar alguém na tua casa E fala Nossa Mas você não tinha essa planta Tinha sim É porque ela estava realmente Em dormência Então Eu espero que eu ajudei bastante Vocês aí Com essas dicas Muito obrigado pelo carinho de vocês Gente Lembrando Pra você que tá chegando no canal É muito importante Você deixar aquele joinha, tá? Se você tá gostando desse tipo de conteúdo E tá te ajudando Aproveite pra se inscrever aqui embaixo Isso mesmo Venha crescer com essa família, tá? E sejam todas muito bem-vindas Bom É O vídeo de hoje era só isso mesmo Claro Que é uma coisa Uma dúvida que muita gente tinha E agora Eu, claro Espero ter ajudado vocês Então Um beijo Fiquem todas com Deus E Ah Antes de terminar esse vídeo Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo O grupo de WhatsApp O link Pra você entrar Onde lá Tem muitas youtubers Que entendem tudo sobre orquídea Tem pessoas lá Que entendem mesmo, gente Então Vocês já podem chegar Entra aqui no Na descrição abaixo Vai ter o link lá E você vai entrar nessa família Seja muito bem-vinda É um grupo maravilhoso Que a gente fala só de orquídeas Dicas Tem gente que entende de simbídeos Falenops Catacétons É Que mais? Ah, tem muita gente Vocês vão gostar Vocês vão gostar mesmo Então é isso Um beijo, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau